Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui falando com o meu amigo, sei lá. Oi, Vinícius, dá oi. Oi. Eu tô de mulher aranha. Vamos, Zui, para de conversar com esses homens aí. Gente, já deixa o like e eu partindo o sininho, tá bom? Então vamos pra cá. Onde você tá, filho? Onde tu tá? Onde você tá? Onde tu tá? Onde tu tá? Onde tu tá? Eu tô aqui. Onde você tá? A gente tem que contar. A gente tem que contar. A gente tem que contar. Oi, cadê você, filho? Eu quero ficar com você. Eu tô fazendo isso. Vinícius. Cadê você? Ô, Vitória, eu tô fazendo isso. Eu quero fazer com você. Não, você precisa. Vai brincando aí, porque você não me deixa mais cedo. Ah, mas o canal é meu filho. Eu posso desligar enquanto eu quiser. Então... Cai na... Cai na... Ai, gente. Isso. Oh! Gente, às vezes não faz terra. Isso. Aí eu vou pra cá, pra terra. Vou perguntar... Eu vou ver o que eu acho você. Ah, eu vi você passando por ali. Eu vi você passando por ali. Cadê você? Vamos ficar com o disco? Ah, por favor, Vinícius. Gente, meu irmão tá muito chato nesse vídeo. Você tá gravando, né? Ah, 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 ah. Eu acho que eu vi você. Eu acho que eu vi você. Eu vi. Tá. Eu vou ficar com você mesmo. Será que você quer fazer uma missão de novo? Então, gente. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Pra vocês. O que foi? Tá gravando. Tá. E, gente. Eu não sei o que vai dar pra lá. O verdade não tá gravando. Tá gravando, mas a tela não tá certa, viu? Deixa. Ah! Gente, é verdade. A tela não tá certa. Desculpe. Pronto. Agora dá pra vocês verem. Mentira. Pera. Então, gente. Vamos pra cama. Ai, gente. Eu vou soltar aquele carro. Ai, gente. Deixa eu ir lá rápido. Gente, eu quero soltar aquele carro. 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 Carro. Vem cá. A voz. Ai, eu quero soltar aquele carro. Gente, tá chovendo. Eu quero soltar aquele carro. Gente, meu irmão fica brincando. É vontade de matar ele. Ah, que mentira. Tava gravando. Gente, meu irmão é muito mentiroso. Né, Vi? Você é muito mentiroso? Gente, eu vou comer o cachorro quente. Eu vou ver que dá. 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 Achei você, Vinícius. Finalmente. Finalmente, viu? Vi, meu irmão tá aqui. Jovem de ferro, né, Vi? Fala oi, Vi. Oi, Vi. Ah, eu quero ter que te seguir. Vi, cadê você? Ah, que bosta. Ah! Ajude, ajude. Peraí, gente. Tem que cuidar de personagem pra ajudar ele. Eu vou cuidar de personagem. Esse aqui tem poder. Qual menina que tem poder? Essa aqui tem. Ai, que bom. Obrigada. Tope. Eu tô aqui pra ajudar. Eu vou... Ai. Nossa, eu vou ler no elástico. Ui, que bom. Ui, eu quero seguir vocês. Eu quero seguir vocês. Cadê a mão? É melhor correr com você, né? Ai, vai dar um chute, né? Eu tô muito brava hoje. Eu tô muito brava hoje. Eu tô muito brava hoje.